Nós observamos, assim, no dia a dia, pessoas que estão o tempo todo tentando, por exemplo, se reinventar. Você já ouviu essa expressão, né? Você precisa se reinventar, não é? E, às vezes, significa uma total mudança de o jeito de ser, de pensar, de sua filosofia de vida. É por isso que eu creio que um assunto como esse, ele deve ser trabalhado especialmente de uma perspectiva bíblica e teológica, mas, principalmente, para aqueles que creem na palavra de Deus, creem em Jesus. Então, nós gostaríamos aqui de mencionar, não é? Que a ideia de identidade realmente não é uma expressão bíblica definida. Você não vai encontrar a palavra identidade na Bíblia, mas você vai encontrar diversos textos que falam respeito de quem eu sou. E essa identidade, por exemplo, a gente vê até mesmo em Deus, não é? Eu sou o que sou, não é? Nós podemos dizer que Deus, o Criador, ele é aquele que tem a identidade mais definida, absoluta, completa, total, verdadeira, não é? Porque ele é o eu sou. Eu sou o que sou, não é? Ele é imutável, onisciente, onipresente, onipotente, todo propósito dele se cumpre, nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Ele é o grande eu sou. E, ao mesmo tempo, quando nós falamos sobre nós, surge essa pergunta. Será que numa perspectiva bíblica e teológica, nós podemos dizer, sim, que existe algo chamado identidade? Algumas pessoas, eu coloquei aqui uma definição dicionária bem básica, não é? O que é identidade? Qualidades e convicções que definem uma pessoa. Talvez alguém diz, eu não quero ser definido. Mas eu creio que a gente realmente não pode traçar uma linha muito nítida sobre quem você é. Mas existe um conjunto de características, de habilidades, de tratos que definem você como uma pessoa singular e que faz de você, então, essa pessoa que você é. Não significa que isso é uma identidade estática imutável, porque a Bíblia mesmo pressupõe crescimento, desenvolvimento, aperfeiçoamento e que a nossa identidade plena deve ser buscada na pessoa do próprio Senhor Jesus. Nós desejamos crescer a sua imagem e semelhança. De qualquer forma, eu creio que nós podemos dizer, sim, que cada pessoa tem determinadas características, tem determinadas habilidades, tem determinados traços de personalidade que fazem dela uma pessoa. Alguém que pode ser definida como alguém que tem uma identidade. E eu acho interessante, porque às vezes as pessoas até querem nos definir a respeito do que os outros pensam da nossa identidade. Recentemente, eu estava conversando com alguém, acho que eu fui comprar alguma coisa e um vendedor disse assim, é, japoneses não gostam disso. Aí eu achei interessante, porque eu estava pensando assim, o que fez com que ele chegasse a essa conclusão científica, não é, de que uma escolha que eu estava fazendo era contrária àquilo que eu era como alguém da minha raça, não é. E aí depois de tudo eu fiquei pensando, gente, existem 160 milhões de japoneses e existem japoneses de todo tipo. Você não pode colocar eles dentro de algum tipo de caixinha, sabe? Existe japonês introvertido, extrovertido, brincalhão, sério, nerd, artista, doido, tem todo tipo de coisa. Então, por isso, cuidado com essa questão de definição, de identidade, não é. E eu nasci e fui criado no contexto de uma diversidade de culturas, não é, lá no Paraná, não é. E é interessante que na lista de chamada da minha turma de escola, dificilmente tinha um sobrenome brasileiro. Era polonês, alemão, japonês, russo e todas essas coisas, não é. Mas, de qualquer forma, eu creio que nós podemos dizer que cada pessoa tem esse conjunto de características que fazem dela o que ela é. Agora, quando nós pensamos em relação ao plano de Deus, eu creio que é necessário elaborar isso, não é. Por isso, vamos ver aqui no próximo slide como é que a gente pode entender essa questão de identidade, não é. Então, a pergunta básica, fundamental é, primeiro, o que você pensa de você mesmo? Depois, nós temos que saber o que Deus pensa de você. E eu diria que um dos maiores desafios é nós conseguirmos fazer essa leitura de quem nós somos. Eu não sei se você percebe, né, que nós somos muito mais rápidos em julgar e avaliar pessoas que estão ao nosso redor. Mas, dificilmente, nós estamos prontos a fazer uma leitura honesta, clara e objetiva de quem nós realmente somos, não é. Quantos de vocês aqui são casados? Vamos dar uma ideia. Ok. Então, veja. Às vezes, o seu esposo, por exemplo, aliás, você diz para o seu esposo assim, querido, eu acho que você poderia mudar nisso, 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 você poderia melhorar, não é. E ele vai dizer, querido, eu quero te agradecer porque você está me ajudando no meu crescimento, no meu desenvolvimento, não é. E eu vou prestar muita atenção a tudo isso que você está dizendo, não é. Não é desse jeito que acontece? Não. Ah, gente, calma. De forma geral, é aquela questão de dizer, quem é você para dizer isso? Porque você também tem isso. E, dificilmente, há essa abertura para dizer, olha, eu acho que você que me conhece e convive comigo há tanto tempo, você pode dizer coisas verdadeiras a meu respeito. Mas existe algo chamado ego. E o ego, ele se defende. Mas o ego acaba sendo o nosso maior inimigo porque nos impede de ver quem nós realmente somos. E aquilo que nós podemos ser.